Olá, pessoal! Lindonas e meninos também, né? Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é quinta-feira à noite. Tô arrumadinha assim, bonitinha pra começar, porque eu vou começar a gravar vídeos. Vou gravar hoje, quinta-feira, vou gravar sexta e vou tentar gravar sábado e domingo pra vocês. Fazer um resumão aí, sei que vocês gostam e esse mês eu combinei de postar bastante vlog, né? Então vocês estão bem próximas de mim, tem um vídeo extra também rolando. Então quem quiser conferir e ver o que vai rolar por aí, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Enfim, o primeiro é o vídeo da Vult. Essa linha, gente, só pausa nas gravações. Já gravei dois vídeos e agora eu vou fazer comida, porque a gente tá morrendo de fome e eu quero fazer canjiquinha hoje. Até coloquei de molho aqui, ó. Amo canjiquinha. Nossa, muito gostoso. Ainda mais que tá friozinho. Deu uma esfriada esses dias, mas tá tão gostoso. Dá vontade de ficar o dia inteiro deitado, só que não dá, né? Comecei a gravar agora à noite porque, assim, de dia não deu, gente. Eu tava fazendo muita coisa dentro de casa. Aí editei vídeo, liberei post, fiz um monte de coisa, assim, no blog. Fiquei inteiro no escritório, fiz as minhas coisas de casa. Deixa eu olhar aqui, senão vai queimar também, né? E agora, a casa tá daquele jeito, que amanhã aqui é dia de faxina. E agora de noite que eu consegui me arrumar e aí eu aproveitei, né, pra começar a gravar os vídeos. Então eu vou fazer a comida, deixar cozinhando, enquanto eu finalizo a gravação. E aí depois tem que arrumar a cozinha, que tá no estado. Bom, já cozinhou e agora eu tô colocando aqui pimentão, cenoura e também tomate, cenoura raladinha. Pra quem sempre pergunta qual canjiquinha que a gente usa, a marca varia, mas canjiquinha é isso daqui, ó. É canjica de milho mesmo, gente. Aqui fala canjiquinha. Eu terminei de gravar o vídeo. Só falta um pedacinho, mas aí lotou o cartão, o Leandro foi lá passar. Já é 15 pras 10, tô morrendo de fome, muita fome mesmo. Quero tomar banho, tirar maquiagem, né, não aguento mais. E aí eu tô finalizando aqui agora. Porque aí ele vai passar, eu vou gravar o finalzinho. Já tomo banho, já janta e já posso ficar mais tranquila, né? Afinal, amanhã vai ser um longo do dia, tem muita coisa pra fazer e minha casa tá de perto do ar. Olha só a bagunça que tá aqui atrás. Tá tenso, né? Ainda tem que arrumar uma mesa pra gente poder comer. Gente, vocês não acreditam! Tá aí um pé d'água agora! Tipo, eu fui pegar as coisas de mesa posta pra hoje e pra amanhã. Olha. E aí a gente se molhou tudo. Chegamos a uma conclusão que a gente vai ter que cobrir essa área. Não tem condição. Porque é só esse pedacinho aqui que é aberto. Depois vocês vão ver melhor no tour. Mas aí na hora da chuva, não tem como, sabe? Não tem como passar pra lá. E eu preciso pegar as coisas, aí tem o escritório. Ai, mas olha que delícia! Vamos comer agora. Terminamos de gravar vídeo, já fiz um monte de coisa, estendi roupa. Olha só como ficou linda a mesinha. Fiz assim, gente, ó. Com a passadeira rendada por baixo. E aí esse jogo americano aqui, redondo, de ratão. Um prato, né? Pra servir de apoio. E aí essa cumbuquinha. Olha só que delícia! Hum! Fica maravilhoso! E aí aqui do lado, eu coloquei couve picadinha. Pode colocar cheiro verde, salsinha, cebolinha. O que quiser pra servir. Tem que acender a velhinha do meio ainda. E aqui a gente vai colocar H2O. Esse H2O aqui, gente. Que eu sempre falo com vocês, ó. Fica assim. Agora a gente vai jantar. Bom, pessoal. Lavei toda a louça. E aqui, ó. Já arrumei. Mesinha pra amanhã. E ali no cantinho, eu coloquei tudo que nós usamos pra mesa de hoje à noite. Que aí amanhã é só aguardar. Agora eu vou tomar banho, tirar essa make e dormir. Bom dia com essa mesinha fofa. Olha. E aí E aí Que taça linda pra sobremesa. Olha. Nossa, gente. Olha que linda. Acho que eu vou levar, hein. Nossa, maravilhosa. Olha essa. Comprei a garrafinha na Americanos. Tava tão linda. E eu gosto de andar sozinha por isso. Porque não tem ninguém pra ficar me controlando. Ops. Leandro chegou. Tá aqui no carro com o meu amor. Oi, amor. E aí. Agora não sai, eu tô com fome. É, também tô com fome. Aí, gente. Eu fiz a eletrolipoforese. E fiz a ultrassom. Pra queima de gordura localizada. Quem for de Muriahé ou da região, né. Na clínica Esparta. Doutor Cláudio Ambrose. Achei que eu ia almoçar, né. Mas aí Leandro lembrou que eu tinha que resolver algumas coisas. E eu lembrei que eu não fui. É ver o convite da formatura. E tipo, já tem um mês. E falta um mês. Então eu tenho que decidir surgente. Aí eu vou lá. Decidir a foto. Ver tudo certinho. Tô andando depressa. Porque a gente tem que almoçar. Antes de chegar em casa. A gente almoçou nos meus sogros. Apesar do que eu ia fazer almoço. Mas aí o Leandro e o pai dele. E combinaram de a gente almoçar lá. Agora cheguei em casa. E vou começar a organizar aqui. Porque sexta-feira. Terrível dia da faxina, né. É o pior dia da semana. Amanhã é o mais gostoso. Amanhã e domingo que já tá tudo limpinho. Tudo plim-plim. Mas hoje... Vou te contar, hein. Ah, depois eu mostro pra vocês em vídeos de comprinhos. Que eu comprei na Americanas. E olha que lindo que tava no correio. Olha a capa desse livro. Livro lindo que eu recebi da editora Mundo Cristão. Depois eu vou mostrar pra vocês em recebidos também. Vou colocar aqui agora. Toalha de banho pra lavar. Aí coloquei o sabão. Um pouquinho de alvejante. E a maciante. Eu usei esse maciante aqui. Ele é concentrado. É muito gostoso o cheirinho dele. Enquanto a roupa bate, eu vou editar o vídeo pra hoje. Que é um vlog. E aí depois que eu vou começar a arrumar casa, gente. Tipo, a cozinha já tá bem organizada. Principalmente quando eu fiz almoço hoje. Então a roupa batendo já adianta. E aí eu vou editar o vídeo rapidinho. Gente, é hora de começar a faxina. Eu vou começar aqui pela área. E vou aspirar. Aspirar tudo pra tirar a telha de aranha. A casa inteira. Aspirar tapete. Acabei de atualizar o vlog aqui. Quem não acompanha é palomossorias.com Eu coloquei aqui um post falando sobre o implante hormonal que eu fiz. Com fotos. Looks do dia. Tem resenhas. Tem vários posts diferentes por aqui. Que não tem no meu canal no YouTube. No meu canal, ó. E aí pra procurar os vídeos novos, você entra aqui no meu canal. Que é youtube.com.br Barbie papinque. Vai em vídeos. E aí você vai acessar todos os vídeos, ó. O mais recente é o mais antigo. Coloquei esse vlog aqui hoje. Vocês também podem acessar através da playlist. E aí fica bem organizado. Coloquei mais roupa pra bater aqui. E acabei de estender. O lençol fica assim. E as roupas ficam aqui por baixo. Porque aí amanhã eu tiro o lençol. E deixo o resto das roupas secadas. Acabei de montar aqui, ó. Uma mesinha. Toda em tom de turquesa. Coloquei jogo americano mistrado. Esse guardanapo liso, né. E aqui coloquei nosso lanche. Batata com molhinho. E pão de queijo. E também kibe. Bem simples, mas aconchegante, né. Gente, enfim. Sexta-feira acabando, né. Já são praticamente 11 horas da noite. Fiz a faxina inteira do apê. Oh my gosh, tô cansada, viu. Nem tomei banho ainda. Vou tomar agora. Aí a cozinha estava limpinha, né. Depois do lanche. Já tem bagunça pra poder arrumar amanhã. Ou seja. Mais coisas pra eu fazer. Mas enfim. Eu ia lavar o cabelo. Mas não vou lavar não, gente. Vou tomar banho. Dormir. Amanhã eu acordo bem cedo. Tipo umas 7 horas da manhã. Lavo meu cabelo. Já vou editar o vídeo. Então é isso. Agora eu vou tomar meu banho. E amanhã continuo o vlog pra vocês. Beijo e boa noite. Tchau. 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 Tchau.